Fala meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, nessa aula, eu vou conversar com você sobre carga de treinamento. Um dos temas mais interessantes e importantes quando a gente fala no treinamento esportivo, no treinamento físico como um todo, e na musculação não é diferente. Nós vamos tratar os elementos da carga de treino, só que claro, condizente ao que é o treinamento de força, o treinamento na musculação. Por isso, então, eu vou fazer um compilado de informações da literatura e trazer esses elementos para você de uma forma direta ao ponto, e é claro, tentando exemplificar o máximo possível na realidade prática de como você faz essa manipulação dessas variáveis da carga de treino e como você considera isso dentro da periodização. Independentemente se o seu aluno é iniciante, se ele é intermediário, se ele é avançado ou extremamente avançado, que é uma nova nomenclatura que a literatura começou a utilizar nos últimos anos, o extremamente avançado. Aquele indivíduo que realmente já possui uma técnica muito apurada, sem contar todo o tempo de treinamento que já tem no seu histórico de vida, no seu histórico pessoal. A carga de treinamento, quando começou-se a estudar a carga de treino, de fato, vem do modelo esportivo, do esporte de alto rendimento. Na verdade, basicamente tudo que a gente tem quando a gente pensa em treino, vem dos modelos esportivos, desde os princípios do treinamento, como a individualidade biológica, adaptação, sobrecarga, continuidade, relação, volume e intensidade, especificidade, variabilidade, motivação, tanto quanto a parte da periodização do treinamento que surgiu lá com os gregos com os ciclos tetras, onde os gregos oscilavam as cargas de treino de uma forma empírica, obviamente, e sempre colocando um dia de repouso dentro desses pequenos ciclos, que eles chamavam de tetras. Daí surgiram, posteriormente, os ciclos de treino, os microciclos, os mesociclos, também chamados de médios ciclos, e os macrociclos de treinamento. Bom, o que eu vou conversar com você aqui é tentar especificar o máximo possível em relação à musculação sobre a carga de treino, ok? Quando a gente fala de carga de treino, nós temos alguns elementos, eu vou passar por cada um deles, trabalhando alguns exemplos com você. Por exemplo, o primeiro que a gente discute, o primeiro que a gente estuda, o volume. O volume é um elemento muito importante da carga de treinamento, sem sombra de dúvida, né? O que é o volume de treinamento quando a gente pensa, por exemplo, na carga? Bom, o volume é um aspecto quantitativo da carga de treino. Um aspecto quantitativo. Basicamente, quando a gente fala de volume de treino, nós falamos, por exemplo, na quantidade de tarefas a serem realizadas. No caso da musculação, a gente pensa, por exemplo, no número de exercícios. O número de exercícios se refere ao volume de treino. Se a sessão do seu aluno tem, por exemplo, 4 exercícios, 5 exercícios, 6 exercícios, né? Ou se está fracionado por grupamento muscular. Isso a gente fala de volume. O fracionamento vai entrar também num outro componente mais à frente, durante essa aula a gente vai discutir também. Mas o número de exercícios, por exemplo, é um aspecto voltado ao volume de treino, né? Outro aspecto voltado quando a gente pensa, por exemplo, na musculação. O número de séries, o número de séries, inclusive o número de séries por exercício também, né? Um aspecto de volume de treino. Então, exemplo, o seu aluno, ele faz 6 exercícios em uma sessão, cada exercício são 3 séries. Então, o total da sessão são 18 séries. Isso é um aspecto de volume, ok? Outro aspecto muito importante também, é claro, é o número de repetições. O número de repetições também está voltado ao componente de volume de treino. Então, olha só que interessante. Quando eu quero aumentar o volume de uma sessão de treinamento na musculação, pensando em sessão, tá? O menor componente do aspecto da periodização. Macrociclo, mesociclo, microciclo, sessão de treino. Na sessão de treino, se eu quero aumentar o volume, eu posso aumentar o número de exercícios. Então, se o aluno fazia 6 exercícios, pode ser colocado um sétimo exercício. Automaticamente vai aumentar o número de séries, automaticamente vai aumentar o número de repetições também. Só que eu posso aumentar o número de séries sem aumentar o número de exercícios. Exemplo, o aluno faz 5 exercícios, 5 exercícios com 3 séries cada um. Bom, eu tenho um total de 15 séries, mas eu posso aumentar uma ou duas séries, por exemplo, nos primeiros dois exercícios. Eu aumento o número de séries, mas mantenho o número de exercícios. O número de repetições também eu posso aumentar sem modificar o número de séries e sem modificar o número de exercícios. Exemplo, eu tenho 5 exercícios com 3 séries e 10 repetições. Eu posso fazer 5 exercícios com 3 séries com 12 repetições. Isso vai aumentar o volume de treino? Vai, vai aumentar o volume de treino. Outra coisa também interessante é que o tempo da sessão também é considerado um parâmetro de volume de treino, tempo da sessão. O que vai aumentar, consequentemente, se você manter os intervalos entre as séries e entre os exercícios, o tempo da sessão vai aumentar se você aumentar qualquer um desses componentes. Então, se aqui eu tinha 5 exercícios, 3 séries, 12 repetições com intervalo de 1 minuto, eu manter esse intervalo de 1 minuto entre séries e exercícios e aumentar, por exemplo, uma série em cada exercício, o tempo da sessão vai aumentar. Ok? Tá, mas como que eu posso fazer um aumento do volume de treino e manter o tempo da sessão? Aí você precisa reduzir o intervalo e isso vai cair em uma outra proposta de carga de treino, que é uma outra variável que eu já vou falar para você ao longo dessa aula. Então, o volume da sessão está vinculado a esse aspecto quantitativo. Número de exercícios, número de séries, número de repetições, tempo da sessão e assim por diante. Na musculação, basicamente, nós manipulamos essas três primeiras aqui. Ok? Número de exercícios, número de séries e número de repetições. Lembrando que eu posso manipular o número de repetições sem mexer em séries e em número de exercícios. Posso manipular o número de séries sem mexer em repetições e sem mexer nos exercícios. E eu posso manipular o número de exercícios sem mexer no padrão das séries, mas vai haver um acréscimo porque eu vou aumentar o número de exercícios. Ok? É claro também que eu posso fazer o contrário, diminuir o volume de treinamento. Diminuir o volume de treinamento é fazer qualquer diminuição desses aspectos aqui quantitativos. Tá certo? Um outro componente da carga de treino é a intensidade. A intensidade que nos últimos anos, na musculação, ela vem sendo colocando em xeque. Por quê? Porque o volume está se destacando mais. Hoje a gente sabe, por exemplo, para a hipertrofia muscular, o aumento da massa muscular, o volume se destaca frente à intensidade. Agora, para o desenvolvimento de força, a intensidade ainda continua ganhando um pouco aí essa discussão. Mas a gente está descobrindo coisas novas na ciência. Já a intensidade, ela vai mexer com o aspecto qualitativo. Ok? A intensidade é o que mantém a consistência dos resultados. É a intensidade. E o volume é o que dá base para esses resultados. Então, por exemplo, em períodos de pré-competição, costumeiramente faz o quê? Uma redução do volume e a manutenção da intensidade. Isso faz com que o atleta, por exemplo, se mantenha com seus níveis técnicos de execução. Então, a gente trabalha com a intensidade com aspecto qualitativo. No caso da musculação, o que a gente sabe, de fato, que é a intensidade, é a porcentagem de 1RM. Quando a gente utiliza o teste de 1RM como parâmetro de prescrição, na realidade prática, a porcentagem de 1RM é pouquíssima utilizada. Inclusive, alguns autores não sugerem você fazer isso, porque para você prescrever por porcentagem de 1RM, você precisa aplicar um teste de 1RM, seja direto ou indireto. Existem as duas formas de aplicar o teste de 1RM, direto e indireto. O teste de 1RM, por exemplo, demanda tempo, não é qualquer nível de prática que pode executar, alguns exercícios podem colocar mais em risco a integridade física do aluno. Então, você precisa tomar bastante cuidado quando a gente fala na porcentagem de 1RM. Fato é que é considerado como parâmetro de intensidade. Porcentagem de 1RM é só para estudo científico. O que aconteceu ao longo dos anos na ciência, é que começou-se a utilizar o teste de 1RM para prescrever treino. Mas como o próprio nome diz, teste de 1RM serve para avaliar a força máxima dinâmica do indivíduo. Agora, a gente já sugere que o teste de 1RM seja simplesmente para você avaliar a força. Em períodos distintos, programados na periodização a cada 4, 8, 12, 16 semanas, para você saber se o programa de treinamento, a sua periodização, está surtindo efeito na força muscular. E não para prescrever treino. Não para prescrever treino. Agora, a gente sabe de fato, claro, que o peso do exercício é um parâmetro qualitativo, porque vai mexer com a coordenação motora, vai mexer com o aspecto neural. Peso do exercício, sim. Quantos quilogramas o indivíduo vai fazer um determinado exercício? Vai ser com 20, com 30, com 40, com 50, com 5. Peso do exercício é um aspecto de intensidade. Ok? Alguns parâmetros que são discutíveis na literatura. Repetições em reserva. Porque as repetições em reserva, ela tem correlação com a porcentagem de 1RM. Então, a literatura está caminhando para cá, para poder prescrever com base em repetições em reserva. Por exemplo, eu chego para o meu aluno, para a minha aluna e digo o seguinte. Ó, você vai fazer 10 repetições com 20 quilogramas, só porque vai ser com 2 repetições na reserva. Ou seja, quando o aluno perceber que está chegando próximo à falha, sobrando duas repetições, o que a gente chama de fill in the tank, o combustível no tanque, tem um gásinho ainda, interrompe o exercício. Isso se chama repetições em reserva. E tem essa relação das repetições em reserva pelo número de repetições executadas com a porcentagem de 1RM. Isso tem na literatura já. E o que é bastante discutível, mas muitos livros trazem que é um parâmetro de intensidade, é o intervalo. O intervalo entre as séries, por exemplo, é um parâmetro de intensidade. E vai mexer também em um outro componente, que é basicamente uma relação entre esses dois aqui, e eu já vou escrever isso para você agora, que é a densidade do treinamento. Isso é muito legal também, hein? A densidade do treinamento, que é uma relação entre volume e intensidade. Ou seja, nós colocamos aí em prática o princípio do treinamento físico, interdependência entre volume e intensidade. Só porque é um pouco diferente do que é o princípio do treinamento volume e intensidade, onde se aumenta o volume, diminui a intensidade. Então, um exemplo aqui desse princípio seria mais ou menos nesse sentido aqui. Se eu faço 10 repetições na musculação, 10 repetições com 20 kg, teoricamente, se eu quiser fazer esse mesmo exercício, utilizando, seja a falha ou a mesma escala de repetições em reserva, se eu quiser, por exemplo, fazer 8 repetições, vai existir um aumento da intensidade. Ou seja, posso trabalhar, então, esse exercício com 22 kg. Esse seria o princípio da relação entre volume e intensidade. Esse seria a interdependência entre volume e intensidade. Já a densidade do treinamento, que alguns autores também vão falar que é sinônimo de frequência de treinamento, aqui eu vou separar, certo? Porque tem autores que gostam de separar, e tem autores que colocam tudo junto. Eu vou separar para você entender bem essa ideia. Inclusive, você pode utilizar escalas para identificar, por exemplo, essa relação da densidade, porque a densidade tem vínculo com o aspecto de recuperação. Mas vamos lá pegar bem essa paradinha aí, tá? A densidade nada mais é do que uma relação, na musculação, por exemplo, falando, do tempo sob tensão pelo tempo da sessão. Ok? Tempo sob tensão em relação ao tempo da sessão de treinamento. Vamos tentar entender bem isso aqui, para você entender o porquê que eu separei, certo? Porque a densidade do treino, que muitos autores confundem com frequência, está vinculado, por exemplo, com a carga semanal. Então, se eu tenho, por exemplo, um dia de treino para um dia de recuperação, eu tenho uma densidade de um para um, porque eu treino uma vez e descanso uma vez, treino uma vez e descanso uma vez. Se eu tenho, por exemplo, três treinos e descanso um, eu tenho uma densidade de três para um. Eu treino três vezes e descanso para um, porque alguns autores colocam essa densidade ao longo da semana. Eu gosto de trabalhar a densidade como a densidade da sessão. Ok? A densidade da sessão, que significa o tempo sob tensão dividido pelo tempo da sessão. Então, por exemplo, se eu tenho uma sessão de treinamento na musculação que me durou 60 minutos, 60 minutos, uma quantidade X de exercícios, uma quantidade Y de séries, e uma quantidade Z de repetições, me gerou 60 minutos de sessão. Beleza? Só porque eu tenho o intervalo entre toda essa sequência de exercícios, séries e repetições. Se eu tiver, por exemplo, no total, no somatório das ações musculares, concêntrica, excêntrica e isométrica, que também entra no tempo sob tensão, vamos supor que o aluno ou aluna permaneceu 15 minutos sob tensão, ou seja, realmente contraindo a sua musculatura de alguma forma, seja na fase concêntrica, na fase excêntrica, ou na fase isométrica, se o professor assim desejou prescrever. Se eu dividir 15 por 60 e multiplicar por 100, eu vou ter uma densidade de 25% nessa sessão. Ou seja, a cada 4 minutos, o aluno, na verdade, ficou contraindo a sua musculatura apenas 1 minuto. A cada 60 minutos, 15 minutos apenas ficou em contração muscular. Às vezes isso é proposital, como por exemplo, treinos de força. Treinos de força, a densidade é muito baixa, porque o tempo de recuperação é necessário entre as séries. Então, treino de força, de um exercício, 5 séries de 3, 4 repetições, o indivíduo vai descansar 3 minutos, 5 minutos. Então, a densidade vai diminuir, porque ele vai gastar um tempo de sessão, só porque ele vai ter um tempo sob tensão muito pequeno. Agora, isso aqui pode acontecer da seguinte forma, os mesmos 60 minutos, só porque o aluno agora ficou 30 minutos sob tensão. Isso aqui dá uma densidade de 50%. Por isso que nós não usamos o parâmetro de tempo da sessão como resultante de hipertrofia, resultante de força, resultante de resistência, porque o que importa mesmo é o tempo sob tensão. O tempo sob tensão, inclusive, é uma variável de volume para controle de carga interna, porque quanto mais tempo sob tensão você ficar e menos tempo você gastar para descansar, a densidade vai aumentar. Isso vai ter um estresse metabólico maior. E lembre que esse tempo sob tensão, ele pode ser com falha, esse tempo sob tensão, pode ser com falha ou sem falha. O fato de eu ter uma densidade de 50% não necessariamente vai ter um estresse metabólico maior do que a densidade de 25%. Porque aqui eu posso treinar, por exemplo, numa intensidade baixa moderada, como acontece no treinamento em circuito. O treinamento em circuito, por exemplo, que é para ser realizado em baixa, moderada intensidade, se você fizer o cálculo da densidade, os treinamentos em circuito chegam a 65% de densidade, 70%, 75%, 80% de densidade. Por quê? Porque o método circuito nada mais é do que executar séries nos exercícios em passagens com o mínimo de intervalo. Então, o aluno só não está sob tensão muscular quando ele está indo para o outro exercício. Então, eu faço 10 repetições de supino, saio do supino, faço 10 repetições de remada, direto, sem intervalo. O único tempo que não está sob tensão é a transição dos exercícios. Só porque a intensidade é baixa, porque senão ele não consegue fazer isso. Agora, em treinos avançados, em treinos realmente de hipertrofia, essa densidade pode ser 50% com técnicas de intensificação, com rest pause, com drop set, com HISR, o high tense short rest, que a densidade pode chegar a 70%, 72%. Por quê? Porque é extremamente desgastante. E aí, a gente controla pela percepção subjetiva de esforço, tanto dos exercícios, quanto também da sessão. E aí, a gente controla as cargas de treino. Sem contar que para o parâmetro de densidade, é muito importante uma outra escala, que é a percepção subjetiva de recuperação, porque a próxima sessão que vai vir, seja no mesmo dia em períodos diferentes, ou no próximo dia, ou daqui a dois dias, é um bom parâmetro para ver como que foi o treino prévio. Então, se eu tenho uma densidade, por exemplo, aqui de 50% em uma sessão, o aluno me relatou que a sessão foi numa escala omni, por exemplo, que é mais usada para musculação, de 0 a 10, ele me deu 9? Ora, eu tenho aí um treino que foi muito difícil. Essa densidade aqui, promovida no meu treinamento, resultou em 9, uma escala de percepção subjetiva de esforço muito difícil. Só que ele vai treinar em 24 horas. daqui a 24 horas, ele vai treinar. De novo, eu posso, então, jogar uma PSR, uma percepção subjetiva de recuperação para ver como que ele vai entrar na próxima sessão. E aí, nós temos os parâmetros qualitativos também. É esperado, pelo menos, uma escala de percepção subjetiva de recuperação 7, 0 a 10. Se ele tiver menos que 7, você tem algumas estratégias. Reduzir o volume, reduzir a intensidade, aumentar o intervalo entre as séries. E dependendo da condição da recuperação do atleta ou do aluno, nós temos até que pedir para que ele vá embora. Não treine, porque não vai ter rendimento nenhum. Vale mais ir para casa, fazer boas refeições, caprichar no carboidrato naquele dia que ele está se recuperando, para reestocar o glicogênio muscular, dormir bem, ouvir uma música que gosta, fazer uma atividade um pouco mais prazerosa, que lhe dê um lazer para voltar esses níveis psicológicos para depois, mais 24 horas, voltar legal para o treinamento. Então, é dessa forma aqui que os autores tratam a densidade, a densidade da sessão de treino. Beleza? Mais um outro componente aqui de carga de treino que nós podemos trabalhar ao longo dessa nossa aula aqui. Eu vou fazer aqui uma divisória aqui, que é a frequência. aí sim, nós vamos falar da frequência de treinamento, que corrobora com essas últimas falas que eu acabei de citar para você, que aqui nós temos a quantidade de vezes por grupamento muscular. Na musculação, hoje a gente está mais navegando para esse aspecto. Ok? Porque é o seguinte, um aluno pode dizer para você o seguinte, né, professor, professora, eu tenho somente três vezes na semana para treinar? Três vezes na semana, segunda, quarta e sexta. A gente costumeiramente trata isso como frequência, né, quantidade de vezes que o aluno treina na semana. Na musculação, de uma forma mais específica, a gente trabalha a frequência com uma quantidade de vezes que você treina o grupamento muscular. E aí vem o fracionamento de treino. Então, se é um aluno avançado, por exemplo, que treina seis vezes na semana, seis vezes na semana, segunda a sábado. Você pode, por exemplo, fazer o fracionamento em ABC. O que que significa esse ABC? Esse ABC significa que ele vai treinar dois grupamentos musculares no treino A, dois grupamentos musculares no treino B e dois grupamentos musculares no treino C. Né? Vamos dividir assim, ó, peito, tríceps, depois, costas e bíceps, e depois deltoide e membros inferiores. Pode ser assim? Pode, né? Você fez essa divisão. Só porque ele não treina seis vezes na semana, então ele vai ter uma frequência desses treinos dobrado. Então, exemplo, peito e tríceps, treino A na segunda-feira, costas e bíceps, treino B na terça-feira, deltoide e membros inferiores na quarta-feira. Quando chegar na quinta, ele vai repetir esse aqui, peito e tríceps. Na sexta, ele repete costas e bíceps. No sábado, ele repete deltoide e membros inferiores. O que aconteceu? Aconteceu que ele tem uma frequência na semana de seis vezes, ele treina seis vezes, mas cada agrupamento muscular ele treina quantas vezes? Duas vezes, cada agrupamento muscular. Então, dessa forma, a gente trabalha a frequência na musculação. Isso aqui é um exemplo. apenas um exemplo, porque eu poderia colocar uma frequência de seis vezes aqui, seis vezes na semana, mas eu poderia fazer um A, B, C, D, E, F. Ele vai fazer um exercício por grupamento muscular em cada sessão de treinamento. Então, por exemplo, no treino A, ele faz um de peito, um de tríceps, um de costas, um de bíceps, um de deltoide e um de membros inferiores. Um exercício só. Aí, o volume. Ah, o volume aqui pode ser três séries, dez repetições. Ok? Então, eu vou encaixando os elementos da carga de treino. Na terça-feira, no treino B, de novo, um de peito, um de tríceps, um de costas, um de bíceps, um de deltoide e um de membros inferiores. Na quarta-feira, de novo. Na quinta-feira, de novo. E assim vai até sábado. Tem estudos que fazem esse tipo de estratégia para investigar a diferença dessa proposta de fracionamento quando comparado ao método Blitz, onde você faz um músculo por dia. Nesse exemplo aqui, um de peito, um de tríceps, um de costas, um de bíceps, um de deltoide, um de membros inferiores, por dia, a frequência é seis vezes. Ou seja, o aluno está treinando todo dia todos os músculos. É o famoso full body. Nesse exemplo aí. Full body. Agora, o que eu posso fazer também? Eu posso pegar isso aqui e fazer só o dia do peito. Aqui, só o dia do costas. Aqui, só o dia de deltoide. Aqui, só bíceps. Aqui, só tríceps. E lá no sabadão, eu faço membros inferiores. Ou seja, é a mesma quantidade de vezes na semana que o aluno treina, porém a frequência ficou diferente. A frequência ficou uma vez cada agrupamento muscular na semana. Ou seja, a frequência também é um parâmetro de carga de treinamento. Legal, né? Show de bola! E aí, nós temos também um outro que é bem interessante, pouca gente discute, que é a complexidade. É, a complexidade também como componente de carga de treino. E aqui, vem um aspecto biomecânico muito interessante também. Por quê? Porque é o seguinte, se você está fazendo um exercício como o supino reto com barra e você modifica esse exercício para um supino reto com halteres, eu tenho uma modificação na complexidade do exercício. Se eu, por exemplo, saio da cadeira extensora, que é um exercício monoarticular, você prescreveu esse exercício para o indivíduo iniciante, por exemplo, e ao passo que ele vai progredindo ao longo de um tempo, ao longo dos ciclos na periodização, você percebe que ele está progredindo e está na hora de você aumentar as cargas de treino, você pode simplesmente fazer com que o aluno, ao invés de executar a cadeira extensora, ele execute o leg press, que é um exercício multiarticular, é mais complexo do que a cadeira extensora. Nesse sentido, a complexidade do exercício entra como uma forma de estressar o organismo aumentando a carga de treino, porque ele vai recrutar outros músculos, ele vai ter uma concentração diferente, vai necessitar de uma coordenação motora diferenciada e assim por diante. Inclusive, se você está fazendo um exercício em pé para um exercício deitado, então todos esses aspectos que estão vinculados com a parte biomecânica, posicionamento dos exercícios, elementos que são utilizados nesse exercício, se você vai utilizar uma polia dupla, um exercício unilateral, um exercício alternado, um exercício em pé, deitado, enfim, tudo que está vinculado com essas situações de complexidade também vão estar vinculadas à carga de treinamento. Então, esses cinco elementos que você está vendo na tela estão vinculados com a carga de treino. Então, a complexidade nos aspectos biomecânicos, a posição do corpo, aparelhos que são utilizados, tudo isso está vinculado com a complexidade. Então, para que você consiga entender a carga de treino de uma forma realmente na aplicação prática, o que você precisa fazer? Ah, o que? Periodização, meus queridos. A periodização do treinamento vai permitir que você consiga controlar as cargas de treino, porque além de você respeitar os princípios do treinamento, você tem um parâmetro de controle do treino. Controle de carga interna e de carga externa, que é muito importante. Por exemplo, a carga interna nada mais é do que o produto entre a percepção subjetiva de esforço da sessão pelo volume de treino, que você pode escolher, geralmente na musculação a gente opta pelo número de séries. A carga externa nada mais é do que o produto entre o número de séries, o número de repetições e o peso do exercício. A gente faz uma multiplicação para encontrar essa carga externa. Então, quando você entende essa importância, o seu treinamento fica melhor prescrito, ele vai fazer com que o seu aluno alcance realmente os objetivos, você vai aumentar a motivação dos seus alunos, os aspectos de aderência também ao programa de treinamento e isso com certeza vai te dar mais credibilidade no trabalho, você vai se sentir melhor trabalhando dessa forma, entender os aspectos de carga de treino, como que você pode manipular, ou seja, qualquer modificação que você faça nesses parâmetros aqui, você altera a carga de treino. Se eu ajusto o volume, seja para mais ou para menos, eu alterei a carga de treino do meu aluno. Se eu ajusto a intensidade, altero a carga. a densidade, altero a carga. A frequência, altero a carga. A complexidade, alterei a carga também de treinamento. E tem algumas coisas que você só foca, por exemplo, em um desses componentes. Está vendo? Então, é interessante, porque quando você começa a aprender a manipular as cargas de treinamento, no sentido de volume, intensidade, densidade, frequência e complexidade, a sua prescrição fica riquíssima. E o seu aluno, ele vai estar sempre confiando em você, porque ele vai olhar para isso aqui e vai dizer o seguinte, poxa, o meu personal trainer, o meu professor, realmente entende de prescrição de treinamento, entende de carga de treinamento, entende de manipulação. Então, nunca vou abandonar ele. Nunca vou deixar ele. E assim vai ser com todos os seus alunos. Agenda cheia, agenda lotada, fazendo trabalho fidedigno, com coerência, com ética, com ciência com os seus alunos. E aí, é claro, você vai ser um profissional de destaque, um profissional de sucesso. Então, se você quer realmente ser um profissional de destaque, ter a sua agenda lotada de alunos, periodização, manipulação dos elementos da carga de treinamento. Beleza? Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido e fico à disposição para ajudá-lo, para ajudá-la no que for preciso. Tá certo? Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até mais. Tchau.